Por volta da meia-noite do último sábado, um andarilho foi assassinado a facadas, crime que aconteceu na rua Jacó Alves da Silva, no Pontilhão, lá da cidade de Belo Jardim. E só nesta terça-feira o corpo da vítima foi identificado. Trata-se do Danilo de Aguiar de Souza, que tinha 29 anos de idade, era natural de Palmas, no Tocantins. E o pai mora em Teresina, capital piauiense. E ele veio para cá, para o IML de Caruaru, só que ao chegar aqui no Instituto, recebeu a informação que o corpo do filho dele tinha sido encaminhado para o IML do Recife, pois a geladeira aqui do IML de Caruaru está com problema. Ô mestre, o seu menino, ele era andarilho? Era andarilho, sim. A informação que chegou para o pessoal da polícia lá em Belo Jardim, de que logo cedo ele teria se envolvido numa confusão lá em Belo Jardim, e inclusive foi assassinado a facadas. Mas o que é que o senhor sabe do óbito, ou seja, do assassinato do seu filho, hein, Chico? É só ser essas informações minhas que o senhor estava me dizendo. Eu estava em Teresina, no Piauí, eu não tenho a menor ideia do que aconteceu. E como foi que o senhor soube, como foi que o pessoal da polícia conseguiu lhe localizar, mestre? Não, não foi o pessoal da polícia, as amigas dele, através do Facebook, rede social, começou a divulgar o que aconteceu, aí minha filha lá em Teresina ficou sabendo e me informou. Aí eu vim aqui hoje para reconhecer o corpo dele e fazer o sepultamento. Inclusive o senhor está até há algum tempo tentando localizar também a mãe dele, vocês tiveram um relacionamento, né, tiveram ele de filho e desde então ela está desaparecida? Quer dizer, pelo menos do seu meio social? É, está desaparecida, eu já tentei localizar ela. E a última notícia que eu tive dela foi que ela estava no Gurupi, no Tocantins, na cidade de Gurupi, no Tocantins. E aí eu queria, se por acaso ela ver ou alguém ver essa reportagem e conseguir reconhecer ela, por favor informar para Palmas, eu posso até dar o número do telefone, certo? Pode ficar à vontade. Para a identificação, que é o DDD 86994343346, que eu vou agradecer muito. Pronto, o nome dela? Valéria D. Aguiar. Valéria D. Aguiar. Então Valéria, se você estiver nos acompanhando, entre em contato aqui com o pai do seu filho, né, o Danilo D. Aguiar de Souza. Agora, o seu filho ele virou andarilho desde quantos anos? Mas estava com 29 anos de idade. É, eu acredito que desde, acho que, uns 18 anos ele resolveu sair pelo mundo. A gente lutou muito com ele, dando conselho, mas a escolha que ele fez a gente aceitou. E o último contato que o senhor teve com ele foi quando? Há quatro anos atrás ele foi me visitar lá em Teresina. Passou uns dias lá comigo, tentei convencê-lo a ficar lá comigo, a gente viver junto lá, no mar trabalho. Mas ele disse que não, que a vida que ele escolheu foi essa e ia seguir. Ou seja, escolheu viver como nômade, sem destino, hora numa cidade, hora noutra, foi a vida que ele escolheu. Foi a vida que ele escolheu. Aí a gente respeitou a escolha dele. Se o cara viver como nômade, traz algum prazer, pelo menos a gente desconhece, né? Não sei, se o prazer foi esse que ele encontrou, eu não quero pra mim, não. Ô mestre, e o senhor já esperava a qualquer momento alguém ligar pro senhor pra lhe avisar da morte dele ou de uma prisão dele? Com certeza, esperava sim, porque não tem outro caminho, pra viver dessa forma não tem outro caminho. E aí, infelizmente, chegou o momento que aconteceu isso com ele e salvou, enterrá-lo, sepultá-lo e pedi a Deus que tenha ele num bom lugar. Era usuário de droga? Eu usava, usava droga. Também bebia cachaça? Bebia, bebia cachaça e usava droga. Só não tenho notícia se ele praticava algum tipo de furto, roubo, essas coisas, não sei. Ele trabalhava nos semáforos fazendo artista de rua, né? Nos semáforos e tudo, ganhava os dinheirinhos dele, fazia, eu sei que ele fazia bijuterias. Malabari também? Malabarismo, tudo ele fazia, pra ganhar o trocadinho dele, né? Eu não sei se ele praticava algum tipo de delito aí, eu não sei. Pois é, então tá aí, né? O corpo dele sendo identificado. Agora o senhor tá diante de uma outra dificuldade que o senhor não tem condição, por exemplo, de contratar uma funerária pra ir até o Recife buscar o corpo dele pra fazer a liberação via IML aqui de Caruaru. E também, a outra complicação é justamente levar esse corpo pra cidade onde o senhor quer sepultá-lo, né? É, eu optei, vou sepultá-lo aqui mesmo no Recife. Eu vou pedir ao senhor Nair o município, né? A assistência social pra fazer o sepultamento dele, que eu não tenho a menor condição. Tô aqui, vim buscá-lo. Amigos meus, um me emprestou um carro lá em Teresina, outros fizeram a vaquinha pra abastecer o carro. Eu tô aqui dirigir desde ontem à noite, tô com 24 horas, mais de 24 horas sem dormir. Aqui, graças a Deus, eu conheço o trabalho, sou profissional motorista e tô aqui nessa luta. E eu, se Deus quiser, vou conseguir sepultá-lo. O senhor tem conhecimento? Se a polícia já sabe quem matou ele? Não, não tenho conhecimento e eu acho que isso aí agora é até irrelevante. Eu prefiro só sepultá-lo e acabou a história. Ok, mestre. Obrigado, viu? Papai do céu, lhe abençoe nosso sentimento de pesar a toda a família. Portanto, identificado aqui no Instituto Médico Legal de Caruaru, o corpo do andarilho que foi assassinado por volta da meia-noite do último sábado no Pontilhão, lá na cidade de Belo Jardim, repetindo aqui o nome da vítima, Danilo de Aguiar de Souza, que tinha 29 anos de idade. As imagens são de Luiz Henrique, repórter Adielson Galvão.